Com o DeFi é possível ganhar em qualquer cenário do mercado cripto e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como. Afinal de contas, essa é uma estratégia que eu utilizo há alguns anos e tem várias formas de você montar a sua estrutura no DeFi e eu vou mostrar para vocês porque você pode colocar grandes projetos criptos para gerarem renda para você. Como aqui eu tenho 6 meses dessa estrutura montada em que eu coloquei aqui 4.852 dólares no dia 26 de setembro em Ethereum e Lido e aqui eu tenho atualmente 891 mil dólares porque os ativos valorizaram além de ter 2.600 dólares em taxas geradas que estão aqui. Ou seja, dá para ver aqui quase 200% de retorno levando em conta a valorização mais taxas dos ativos. Eu quero mostrar aqui na prática para vocês como que dá para usar o DeFi em qualquer cenário cripto. Tem várias estratégias e eu quero mostrar isso para vocês. Então, esse é um cenário que eu tenho aqui, por exemplo, de montar uma estrutura com ativos que eu acredito que eles podem se valorizar ao longo do tempo e ainda receber taxas. E aí com isso eu vou acumular mais Lido e Ethereum que é exatamente o caso aqui. Eu acumulei 419 Lidos nos últimos 6 meses e 0,44 Ethers que eu não teria se eu tivesse só os ativos. Eu só consegui isso utilizando o DeFi. Só que tem outras estratégias que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu tenho uma estrutura montada 23 dias atrás que eu coloquei dentro para trabalharem juntos o token Ethereum e Aave. Se eu olho aqui para Transactions, dá para mostrar isso aqui para vocês. Olha só, no dia 12 de Março eu montei essa estrutura colocando 20 Aave que estava na época custando 135 dólares com 0,31 Ethers que na época estava valendo ali 3.964 dólares. Quando nós olhamos para o preço atual, a gente pode até vir aqui no CoinMarketCap. Se nós olharmos aqui para Aether, Aether está 3.360 dólares, que é o caso aqui. Se nós olharmos para Aave, Aave, a gente está falando que ela está 117 dólares agora. Ou seja, tanto Aave caiu quanto Aether caiu. A gente está falando aí algo próximo de 10% que os ativos caíram. E aí, quando eu olho aqui para essa estrutura que eu montei há 23 dias atrás, eu tenho aqui que os ativos caíram 13%. Então, eu coloquei quando eu montei a estrutura 3.945 dólares, só que os ativos desvalorizaram o equivalente a 149 dólares, o que dá 13,9%. Então, levando em conta isso daqui, se eu tivesse só os ativos em carteira pela depreciação que eles tiveram, eu teria um capital agora nessa estrutura de 3.396 dólares, certo? Só que eles não estavam parados em carteira, eu estou usando o DeFi. Então, eu estou atualmente com 3.643 dólares, porque eu recebi 247 dólares em taxas no DeFi. E aí, com isso, se nós considerarmos o retorno do investimento nessa pool aqui ao longo de 23 dias, eu estou negativo em 7,6%. Enquanto que, se eu tivesse só com os ativos, eu estaria negativo em 13,92%, ou seja, eu tive ali quase 7% de retorno, né? Só no DeFi, só em taxas. E isso diminuiu a minha queda. Então, se você está investindo em cripto e tem, eventualmente, um receio, poxa, do mercado cair e tal, evidentemente que você vai sentir os valores dos ativos diminuindo, é claro. Mas tem estratégias como o DeFi que você vai ganhar cada transação que acontecer entre Ethereum e Aave, Aave e Ethereum na rede Polygon, que foi o que eu montei aqui essa estrutura. E para montar isso daqui, eu gastei 5 centavos de dólar. Foi o que eu paguei para montar toda essa estrutura que em 23 dias me remunerou 247 dólares, tá? Que são as taxas aqui. E aí, cada dia eu vou recebendo taxas, né? Tem dias que, como no dia 3 de março, eu recebi 33 dólares de taxas. Teve dia que dia 19, 18 dólares de taxas. Primeiro de abril, foi 15 dólares. Dois de abril, 15 dólares. Dia 3, 6 dólares. Então, conforme demanda, eu posso ter mais ou menos taxas geradas. Só que elas são acumuladas aqui. E quando a gente leva em conta todo o tempo que eu estou investindo, ele conseguiu trazer aqui 247 dólares de retorno em taxas, né? O que amortiza aqui dos 549 que eu tive dos ativos caindo. E aí, à medida que os ativos vão subindo, eles vão valorizando, eu vou aumentar esse asset gain aqui. Ele vai deixar de ser negativo e vai ficar positivo. Só que eu ainda vou ter as taxas. Então, quando o mercado cai e eu recebo taxas no DeFi, a minha perca é menor. Quando o mercado sobe e eu tenho a valorização do ativo, além de ganhar com a valorização do ativo, eu também recebo taxas deles. Então, eu consigo ter potencialmente mais retorno, assim como eu mostrei para vocês aqui dentro dessa piscina aqui de lido com o Ethereum. Porque eu consegui ter um cenário em que aumentou o valor de lido com o Ethereum aqui em carteira. Só que eu também recebi 2.600 dólares em taxas. Então, eu surfei alta e estou aqui com boas taxas. Beleza? Além disso, tem outras formas de você ganhar com o DeFi. E aqui nessa pool de liquidez, eu montei ela com o SDT e Bitcoin há um mês atrás, tá? E eu recebi em taxas 188 dólares. E quando eu montei aqui essa estrutura, eu tinha 5 mil USDTs. 5 mil dólares. E quando eu montei ela, a Bitcoin tinha acabado de romper a máxima. Estava acima dos 73 mil dólares. E aqui eu montei uma estrutura em que Bitcoin, caindo abaixo dos 73 mil e 45, ele entra dentro da minha pool. E ele fica dentro dela até os 59,985. Ou seja, eu coloquei tudo em dólar, tudo em stablecoin, para que se o mercado caísse, ele começasse a se expor em Bitcoin. E eu fosse recebendo taxas a cada troca que tivesse entre o SDT e Bitcoin, que foi o que aconteceu aqui. E nesse caso, eu fui aumentando a minha quantidade de Bitcoins. Estou com 41% do valor investido em Bitcoin, que dá 0,03 Bitcoins. Estou dando aqui 4.918. É claro, eu tive aqui um prejuízo, né? Porque ele foi comprando ali Bitcoin à medida que ele foi caindo, certo? Quando eu entrei, estava a 73 mil dólares. O preço atual, quando gravo aqui, está a 67. Então, o Bitcoin caiu quase 10% em relação a esse nível aqui. Só que eu não senti tudo isso aqui em carteira, certo? Só que eu recebi... Ou seja, se nós olharmos aqui o quanto está caindo a carteira em relação ao valor investido, a gente está falando de uns 2% só. Menos que isso. Quando a gente olha para as taxas geradas, eu recebi 188 dólares em taxas aqui. E essas taxas eu recebi aqui em USDT e em Bitcoin, por estar usando essa estratégia. Então, isso é uma forma também de usar o DeFi. Caso você queira comprar um ativo, você acha que ele está muito alto em níveis de preço? Você pode montar uma por um DeFi com um ativo só e aí, com uma stablecoin. E aí, se o ativo for caindo, ele vai aproveitando para ir comprando o ativo à medida que ele vai indo para baixo. Você vai recebendo taxas como eu recebi aqui. E aí, eventualmente, o que eu posso fazer é desmontar essa pool agora. Se eu desmontar essa pool agora, o que eu vou ter? 40% de Bitcoin, vou ter esse 0,03. Recebi todas essas taxas aqui. E se somar aqui os 4.900 dólares mais 188 dólares, eu ainda ganhei 100 dólares. Ou seja, eu consegui comprar Bitcoin, não me prejudiquei com a caída dele e ainda vou sair com 100 dólares positivo, porque eu usei essa estratégia aqui. Então, o DeFi é isso, galera. Dá para você usar tanto de uma forma mais defensiva, pensando que ativos vão cair, pareando bons ativos com stablecoin. E dá também para pegar bons projetos aqui, como Aave e Ethereum, que eu mostrei para vocês, para conseguir se expor a eles, né? À medida que eles vão, seja subindo ou seja caindo, né? Eu vou tendo aqui taxas sendo geradas em qualquer cenário de mercado, tá? Então, se você ainda não usa o DeFi, pode ter certeza que você está deixando muito dinheiro na mesa. E se você quer aprender a utilizar estratégias como essa daqui, né? Para dar utilidade para suas criptos, tirar das corretoras, tirar de carteiras e colocar parte para gerar renda para você, tem um link aqui na descrição para que você possa conhecer aí o Vamos para a Cripto, em que eu compartilho toda semana o que eu estou fazendo no DeFi, as pools que eu estou investindo, para que você possa aí fazer isso também, né? E ter renda em dólar todos os dias com o DeFi, né? Sendo um grande banco aí do mercado de ativos digitais. Beleza? Agora eu quero saber de você, já investe no DeFi ou ainda não? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários, escute esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e... Tamo junto!